Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar o vídeo análise do fone JBL T110BT. Eu já tô com ele há quatro meses e eu falo da minha experiência de uso e se ele vale ou não a pena comprar. Então vamos lá, vamos começar pela qualidade sonora. A qualidade sonora dele é boa, eu já errei em vídeo anterior falando da qualidade sonora dele. Ele tem graves bons, ele tem também em músicas com agudo também, ele vai bem, na minha opinião. Então, ele é o tal do Pure Bass e tal, eu acho que ele é um grave bom, não é um grave excepcional. Já peguei fones melhores, mas é um grave muito bom. O que acontece é que de vez em quando, isso aqui, tá vendo? Ele não tem formato tão bom, ele acaba não entrando tão bem no ouvido e isso acaba, às vezes, detonando um pouquinho do grave. Porém, se você socar bem no ouvido, você até consegue, se ele entrar bem no seu ouvido, você vai sentir ótimos graves. Agora, no meu caso, ele acaba entrando não tanto e então os graves não são tão bons. Mas ainda assim, é um fone que, se você quiser um grave, ele vai te atender sim. Mas quanto ao formato? No meu ouvido não entra muito bem, eu acho que depende muito do canal auditivo de cada pessoa. Por quê? Porque, primeiro, esse formato não é um formato muito bom, não acho um formato muito ergonômico. Eu gostaria que se fosse assim, tá vendo? Que ele é meio angulado, isso faz com que ele entre muito melhor no ouvido e que você... E meio que o som vai mais direcionado, por exemplo, os graves com fones desse tipo tendem a ser melhores. Mas tudo depende do driver. Se, por exemplo, o mesmo driver que é o que produz som desse... Que fosse pra cá, isso aqui teria um grave melhor do que esse. Por quê? Porque tem um formato que entra bem mais no ouvido e você acaba ouvindo melhor o som. Também ele reduz o fluido. É um problema que eu achei, que seria a questão do conforto. Ó. Então, o que acontece é que esse caninho é um pouquinho maior. Ele acaba, por mais que pareçam ser poucos centímetros, poucos milímetros, quero dizer. Ele acaba que entra pior no ouvido do que esse, entendeu? E isso que acaba me atrapalhando um pouco. Borrachinha, vem a borrachinha no kit dele. Pequena, média e a grande, essa aqui que eu tô utilizando. É pequena, é confortável, inclusive ela é bem bonita. Ela tem esse design meio que em duas camadas. Agora vamos para a bateria. Pra quem não sabe, esses dois módulos são praticamente bateria. Esse aqui é onde tem o controle e o equipamento que recebe o bluetooth. Mas ele também tem bateria aqui dentro e também tem a porta micro USB. Tá vendo? Tem a micro USB padrão. Inclusive, na caixa dele vem esse cabo. Que é o cabo da JBL de muita boa qualidade. É um cabo laranja, mas essa parte é muito grossa. E tem um cabo meio flat, meio flat não vai enrolar. E realmente aparenta muita boa qualidade. Ó, vocês terem mais ideia no detalhe? Ó, até essa partezinha do meio é plástico. E outra curiosidade, esse USB, ele é de duas pontas. Ele carrega nas duas pontas. Pegando, por exemplo, esse computador. USB encaixa desse lado. E desse também. Tá vendo? Ele encaixa dos dois lá. Agora vamos para a qualidade de construção. Ele tem esse cabo flat. É um cabo... É um cabo relativamente fino, porém... Ele é flat, ou seja... Tá vendo que ele é meio achatado? Ele é um pouco mais achatado esse cabo. Porém, ele é meio fino. Mas é um cabo de boa qualidade. Esse fone definitivamente não enrola. Esse cabo até que é relativamente resistente. Ele tem essa parte aqui de borracha. Mas, lembrando, ele é totalmente de plástico. Isso aqui, ó. É plástico. Mas ainda assim, é um plástico bom. Se vocês perceberem, até que é um plástico meio brilhante. É um plástico de boa qualidade. Inclusive, nessa parte do pescoço, é mais grossa. Essa parte do pescoço é uma parte mais grossa, mais resistente. Tá vendo a diferença? Essa parte que fica em volta do pescoço é uma parte bem mais resistente do fone. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Agora, vou mostrar como ele fica no ouvido. Óbvio, ele fica assim no ouvido. Ele fica com esse caixa na parte de trás. E ele fica bem encaixado no ouvido, ó. Olha como ele fica. Agora, mais alguns detalhes do fone. Primeiro, ele tem garantia no Brasil. É, completa e garantia. Qualidade de alta BRL. Aqui, são os botões. Esse aqui é o botão de mais ou deixando clicado passar a música. Esse aqui é o botão de pausa ou desligar o fone. E esse aqui é o play e pausa, né? Esse aqui é o de voltar a música e diminuir o som. Ok? Outra coisa legal dele é que, quando você liga ele, que é deixar isso aqui clicado. Ele fica com a luz meio branca. Quando você conecta no aparelho celular, ó, ele fica azul. Tá vendo? Inclusive, ele tá captando o áudio já, porque eu já conectei com ele. Então, o áudio fica assim. Com esse fone aqui. Ele tem esse microfone aqui, tá vendo? Quando fica azul é porque já conectou. Às vezes ele não conecta direto, mas isso não tem problema. Ok? Ele fica branco quando ele está pareável Bluetooth. E azul é quando ele já está pareado. Inclusive, ele faz um barulho quando ele liga e desliga. Ok, galera? Mas, se eu acho que vale a pena, eu acho que vale. Eu acho que ele é o fone mais barato que existe, que você tem alguma confiabilidade nele. Porque ele é de uma marca boa, da JBL. E é o mais barato. Por exemplo, abaixo desse valor você só consegue achar produtos da Multilaser. Que eu não acho que é uma marca muito confiável. Não é ruim, mas eu acho que eu recomendaria. Ele é o mais barato que você pode pagar para uma marca de confiabilidade. Que você sabe que é um produto que não vai dar problema. Ele também não tem resistência nenhuma nas folhas e águas. E é isso, galera. Beleza? Falou!